Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, se o vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Para você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, Terabyte Shop e a GVG Mall e bom vídeo para todos. Então vamos lá galera, finalmente eu estou tendo a oportunidade de jogar o Ghost of Tsushima. A gente vai rodar ele no Playstation 5, um jogo que quem acompanhou a live aqui sabe que eu comprei na época do lançamento e no dia da live, a gente estava esperando o jogo. O meu Playstation 4 acabou dando problema, então eu não joguei e também não vi absolutamente nada do Ghost of Tsushima. E nesse vídeo de hoje, nessa live, a gente vai só testar porque tem muitos jogos na frente do Ghost agora para a gente jogar. Jogos que estão mais em alta e jogos que eu quero jogar também na frente dele. Até porque eu acabei de terminar o Red Dead Redemption 2 e eu não quero que nada atrapalhe a minha experiência com o jogo. O Red Dead Redemption 2 foi um jogo que eu achei incrível e bom, eu vou começar a achar um monte de defeito no Ghost of Tsushima, acredito eu. Então para não atrapalhar a experiência, a gente vai só jogar um pouquinho aqui, o jogo está em 60 quadros, algumas coisas foram mexidas e vamos ver se está bacana. Então se você está no YouTube, se inscreve no canal, dá o like aí se você gostar de vídeo, dá uma olhada nos patrocinadores nos links na descrição, terá baixos shop, gvgmall, o app OneFootball, você ficar por dentro de tudo que está rolando o mundo da bola. Agora transmitindo o campeonato alemão e também o francês via aplicativo e vamos lá. Para o game! Para o game! Para o game! Assim é doideira, né? Assim é uma samurai. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? 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 Andando nesse boneco é mais duro do que o boneco do Fifa, cara. É escuraço aqui, então não reclama se tá escuro aí também não. O que você fez? O que você fez? O que você fez? Não! O que você fez? O que você fez? Ah, não é? O que é? O que é? Não tem aqui. Eu me deixo. Olha, escutei-lo! Não, não me deixe! 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 Eu não sei! Se você quiser, você vai me derrubar. Você está dormindo? Não, não me deixe! Você está dormindo! Isso! O que é isso? 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 Sim Ah, aqui ficou bonito até né Porra, grande cara, muito bom Acabou, ficou bonito já o maluco Aham 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 Feste para romper a defesa, tudo bem. Não, não, não. O que é isso? O combate parece maneiro, cara. Porra, o que é que ele fez? Segurou ali o como? O combate parece que é o que é o que é o que é o que é? O combate parece que é o que é o que é o que é? O combate parece que é o que é o que é? O combate parece que é o 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 Cara, você não marca o cara, não, cara? Que doideira! O cara fica virando pra trás, no meio da luta O cara fica virando para trás, querido? Isso vai virando Você pode ir para trás, ele tem que virar para trás É o caso que você poderá determinar tudo Então vamos fazer um taco Ahahahahaha Tá bom, com tanto Erro! Vai virar um pouco Sim. 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 Guarda essa espada, cara. Tu tá doidão? Sim. Cara, fica de sacanagem com esse boneco. Guarda essa merda. O que é? 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 Não tem nada Vem, Kutsu Kutsu! Eu acho que você não tem que ir embora... Eu tenho que ir embora... Um... 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 É o Banfei! Não há ninguém! Obrigado. 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 Vamos lá. Caralho, foda-se. É tudo rápido assim. Nossa, pegou meu irmão, pegou meu tio. Vamos nos juntar. Vamos lá. Vão para o lado. Vamos lá. Vamos lá. O que? É que isso? É uma das minhas. Vamos lá. O que é isso? 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 E aí E aí E aí O que é isso? Tchau, tchau. Vá, vós, vós. Vós, vós. Vá, vós, vós. Vá, vós, vós. Vós, vós. Pô, vira mesmo, cara. Vá, vós. Vá, vós. Vá, vós. O que é isso? O que é que você tem? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?